De Roma, onde participa da segunda etapa presencial do Sínodo dos Bispos, Dom Jaime Spengler enviou uma mensagem agradecendo a criação como cardeal e convidando o episcopado brasileiro a trabalhar juntos em sinodalidade. Faço votos que nós juntos possamos cooperar da melhor forma para promover o Evangelho em todas as realidades da nossa sociedade. Caminhemos juntos na comunhão, a fim de que possamos promover já entre nós o reino de Deus e a sua justiça. Muito obrigado, em primeiro lugar, sim, novamente ao Santo Padre, mas um obrigado também à proximidade e à fraternidade de cada irmão e de cada irmã. Deus a todos abençoe. Cardeal Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, parabenizou Dom Jaime e agradeceu pela criação de mais um cardeal brasileiro. Quero aproveitar a ocasião de comentar Dom Jaime Spengler, o novo cardeal da igreja, que o Papa Anomiol disse neste domingo, agradecendo a Deus ter escolhido mais um arcebispo do Brasil para poder servir próximo ao Santo Padre. Os demais cardeais também que foram hoje escolhidos pelo Santo Padre que terão conquistado o dia 8 de dezembro, nossas orações e o nosso abraço.